E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. Esse capítulo eu acho que, eu acho não, eu tenho quase certeza que ele sai muito da esfera do empreendedorismo e da motivação para tratar de um assunto que estava muito em alto em 2013, que eram as manifestações. E o título desse capítulo é Um povo dividido é um povo fraco. Eu não vou fazer aqui uma idealização política, não vou polarizar nada, mas eu quero falar o que o autor ele tenta transmitir. Ele fala aqui, um povo dividido que, ah, eu apoio o candidato A, eu apoio o candidato B, eu te odeio, você enfraquece a sociedade. Então, ainda que você tenha diferença com as outras pessoas, que você não concorde com a opinião política delas, com o gosto musical, com o time, você não quer colecionar inimigos ao longo da sua vida, porque não só não melhorar um convívio social, mas também pode te prejudicar. Você já parou pra pensar o quanto de barreira você colocou na sua vida por você ser intolerante a alguém, isso pode te prejudicar muito. E, às vezes, essa pessoa que você criou um bloqueio, era através dela que você podia ter a grande oportunidade. Não estou falando que você ia ganhar de bombejada, mas pode acontecer. Então, toma cuidado. Entenda que opiniões políticas não quer dizer ser inimigo de alguém. São desavenças. O diálogo está aí pra isso, as pessoas podem conversar, debater, que não tem problema nenhum. A gente só não pode se odiar, porque assim a gente enfraquece todos os nossos meios sociais. Bom, pessoal, a gente terminou nosso vídeo por aqui. Fica ligado que tem mais. Um abraço e até a próxima.